Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa série aqui do Desafio do Gelo Marinho, com Gabriel e companhia limitada. Passou aqui algum tempo desde o último episódio, eu estava organizando umas coisas aqui. Já deixei pronto aqui meu esquema de lançamento, vai sair daqui que eu vou ir buscar o núcleo. Vamos dar uma olhada aqui, tem um dia restante para ir buscar lá, então por isso que eu organizei aqui para ir de cápsula. Então eu vou ajustar aqui para a gente ir atrás nesse episódio aqui do núcleo e retornar com ele e já começar aqui a flertar aqui com a nave, provavelmente eu vou fazer a nave em algum lugar por aqui. Teria que deixar um local aberto para os caras tentar chegar na nave, talvez eu abra esse lado aqui. Talvez eu abra desse lado aqui. Aí os caras vão tentar chegar na nave por aqui, eu sempre vou ter um local de defesa. Então vamos lá, tem mais delongas. Vou colocar aqui, vamos colocar a gente aqui dentro. Cadê o 10? Acho que eu vou mandar um 7 para lá, porque com certeza eu vou tomar uma emboscada. Vou mandar o Gabriel aqui. O Juan cabe aqui também. Cabe 2 nessa cápsula aqui. 3 não dá. Cabe 2, dá para levar um pouco de comida ainda. Vamos levar aqui. Eita, 100 não. Pera aí. É o CTRL. Vou levar 30 refeições cada um. Confirma. Então, se eu colocar um por um, eu acho que não está indo. Ó, o grupo de carregamento 1 de novo. Os dois primeiros já foram. Então vamos colocar esses dois aqui agora. 139 e leva um pouco de comida. É, refeição simples. E... Coloquei 100 de novo. 30 não deu. Aí, 24. Confirma. De carregamento 1 desse aqui também. Colocar mais 2. Colocar espaço ainda para levar um pouco de comida. 30 comida. É o suficiente para voltar, eu acho. Eu acredito que seja o suficiente para voltar. Confirma. E nessa cápsula aqui. Dá para mandar mais dois ainda. Suelen fica. O Nui fica. E o Fred fica. O ideal seria levar as camas, né? O que eu tenho de cama aqui para levar? Vai, cadê meus colchonetes? Aqui, ó. Tem quatro colchonetes e eu estou indo com sete pessoas. Putz, devia levar mais alguma coisa, mas... 150 quilos certinho. Certinho. Só quatro colchonetes é ruim, né? Ah, agora já foi. O tanto de comida que eu estou levando, acho que é o suficiente. Ok, vamos acelerar aqui. Galera, está toda pronta. Tudo pronto, né? Quatro cápsulas. Grupo de lançamento. Vamos ver. Para cá. Quero cair aí no centro. Normalmente tem uma emboscada, né? É, ele só foi... Só lançou uma mesmo. Ó. Tem que lançar uma por uma. Estranho. Ó, esses dois já foi. Três. Quatro. É isso, né? As outras estão vazias. Só quatro mesmo. Dois, quatro, seis. Tem mais? Não. Não, é só isso mesmo. Vamos lá no mundo, lá. Vamos lá do lado de fora ver as cápsulas indo. Ó. É muito rápido, né? Esperando o mapa de encontro. E Caiochini chegaram primeiro. Aí, beleza. Poscada, claro, né? Deixa eu pegar isso aqui para mim. Ordens. Envidicar. Fazer essa galera aqui para dentro. Vou encostar eles aqui, ó. Aí eu vou trancar essa porta aqui. Opa, peraí. Calma, calma. 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 Olha o Fugly aqui. Coloquei para manter aberta, né? Tua besta. Aí. Olha o núcleo aqui, ó. Essa porta aqui eu vou manter aberta. Quem mais? Está com... E aqui dá bom, hein? Não. Sai daí, mano. Não! Espera aí. Era para encostar todo mundo nos cantos aqui assim, ó. Ok. Fugly caiu. Droga, não era para ter feito isso. Aí, desistiram. Mas agora tem que tratar o Fugly. Será que eu consigo levar ele assim? Deixa eu tentar reestabelecer a caravana. Fundo. Aqui, né? Formar a caravana. Dá para levar ele assim. Itens eu vou levar toda a comida. Não, é aqui, né? Toda a comida. Vou levar o núcleo de personalidade. Puxonetes e o resto, nada, né? A minigun aqui, excelente. Que foi a que caiu do... Eu vacilei, era para ter encostado eles na parede. Não era para ter deixado a porta aberta. Ia pegar eles entrando. Tá, agora já foi. Se morrer, morreu. Deixa eu ver... Leva essa comida aqui também. Firma. E bora voltar para casa. Aí. Trazendo os itens, ok. Solta. E acelera. Colocar aqui para ignorar. Estão dando quanto? A cidade... O bug está caído, mas eles estão tratando ele. Então está de boa. Estão dando quanto? Estão dando 13 blocos... 13 dias. 13.6. Caramba, que vai demorar, hein? 8 colonos, 1 derrubado. 1 está sendo carregado, né? Mas ele está se curando aos poucos. Ele está se curando. Enquanto eles voltam... Vamos dar uma olhada aqui. Que eu posso ir aprontando aqui. Para ir adiantando. É, pegou infecção lá o Fugly. É, vai dar ruim para o Fugly, hein? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a aba médica. Fugly. Não tem acesso a... Eu estava vagando triste. Ah, eles vão ter que dar um jeito de voltar aí, mano. Se vira. O Fugly provavelmente vai morrer de infecção no meio do caminho. Não precisava ter feito aquilo, mano. Dá para ter voltado com todo mundo. Acontece. Acontece. Como diz o próprio criador do jogo. E um Word é um jogo de tragédias. Não é um jogo de habilidades. Por mais habilidoso que você seja. Você sempre vai ser surpreendido com alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Construir por aqui, né? Aí eu faria um caminho por aqui. Ou por aqui por dentro também. Aí eu teria que tirar isso aqui, ó. Desconstruiria isso aqui. E aí eu desconstruo isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Aí eu tenho um caminho direto até a nave. Só não sei se a nave vai caber aqui. Mas eu acho que vai sim. O que eu tenho de material aqui? Eu tenho 971. O que eu tenho de material de construção aqui? É aço mesmo. Tem que ser aço. Eu acredito que... Isso aqui seja o suficiente. Parou que o Fugly morreu, né? Morreu na rua. Como é que tá aqui a situação? Tá, baixou pra 5 dias agora o destino. Ponto 8. Tô descansando, né? Tô nada, tô andando, mano. É demorado mesmo. Quanto eu tenho de comida? Tem 45 refeições, mais 225 carne seca. Dá sim, dá tranquilo. Já vamos largar o Fugly aqui. Abandonado. Essas coisas de defunto aqui também, né? Casaco de tumbo. Perdi umas coisas boas aí, hein? Aniversário. Quem fez aniversário? O Tony chegou a 70 anos. Meu Deus, essa série precisa acabar, mano. Essa série precisa acabar. O que o Tony ganhou com 70 anos de idade? Tem que esperar ele chegar, né? É, acho que tem que esperar ele chegar. 5 dias. Bastante comida. Eles vão começar a trabalhar já. Isso aqui eu tenho que tirar. Acho que tem que faltar pesquisa aqui. Não falta não? Pra finalizar? Peraí. Não, já tá tudo feito já. O núcleo. O núcleo. E. Turbina da nave. O que é que aconteceu aqui? Emboscada. Arlene Caravanas foi emboscada por nativos de trogo parentesco. Ir para a área. Sério? Consigo pegar eles aqui. E dá bom, né? Eles não tomam couro, não. Um já foi. Os caras são tribal. Eles já vão cair. Já vão correr já. Cair mais um, eles vão embora. Ok, vamos refazer a caravana. Todo mundo. Itens. Leva tudo. E. Leva minigun. Ok, tá tudo certo, né? O resto. Só um pouquinho de coisa pra levar algumas tranqueiras aqui. Mas eu não vou levar nada, não. Só confirmar e continuar voltando pra casa. Beleza. Já vou lá. Tô andando mais rápido agora. É longe, é gelado, né? O caminho é ruim. É tudo muito ruim. Consegue dar uma direção pra essa série hoje que já se estendeu demais. Quero finalizar ela. Nem que só o Gabriel vai embora. Começou sozinho, ele vai embora sozinho e larga os outros pra trás. Eu preciso construir. Eu preciso... Eu tenho urânio pra pegar aqui no mapa. Eu tenho ouro. Eu tenho bastante coisa aqui no mapa disponível. E fora isso, também saiu a atualização 1.2, né? O jogo atualizou um monte de coisa. É complicado, mano. Tá complicado o negócio de continuar uma série já com tanta atualização na frente. Eu acho que essa série aqui, ela pegou, se eu não me engano, ela pegou 5 atualizações do jogo. Essa série aqui. Bastante coisa. Vamos lá. Eu preciso construir... Arquiteto, nave. Se eu começar pelo reator da nave, eu já começo sendo atacado, né? Núcleo do computador da nave. O núcleo tá chegando. Plaste aço eu tenho como minerar, então tá tranquilo. O componente avançado eu tenho como fazer, tá tranquilo. E o urânio eu também tenho aqui. Se eu não me engano... É o reator da nave que chama... Chama os inimigos, né? Bom, então. O que eu tô voltando aqui? Deixa eu ver só como é que eles estão aqui. Aqui, ó. A Nina tá em fúria. E o Tony tá atordoado porque eles estão com fome. Acabou a comida. Chegaram aqui no limite. Olha só isso aqui, como é que eles chegaram. Alimentação, todo mundo detonado. Ô, peraí. Aqui, aqui, aqui. Vou colocar eles pra dentro aqui. Aê. Volta lá. Vamos ver como é que eles chegaram aqui. A Nina tá tentando atacar alguém. Atacando corpo a corpo o Tony. Falou, meu povo. Dá um coro na Nina aí. Não. Eu coloquei corpo a corpo. Ou não. Ah, eu coloquei atacar. Que ranta. Tá bom. Um tirinho não mata, não. Pega ela. Não tá batendo no Tony, não. Que o Tony tá zoado. Aí, pronto. Agora pega a sua Ellen. Manda buscar ela. Gata Nina. Gata Nina. Gata Nina. Aproveita que você tá aí, Tini. E transporta isso. Bom. Transporta. Tá aí vacilando. Poderia pegar algum desses e resgatar ela, né? E a sua Ellen fica livre. Então, tô voltando com o meu de IA. Né? E aí eu já posso começar a construção do... Aqui, ó. Do núcleo de computador. Ele é pequeno. Tá? Mas eu não aconselho construir ele. Porque se caso der algum problema e algum dos seus... É... Dos seus colonos quebrar, você perde o núcleo, tá? Você perde o núcleo. Então você não consegue fazer outro. Então o meu conselho é primeiro montar a nave e deixar pra construir o núcleo por último. Mas o ideal mesmo é primeiro fazer o reator, né? Ligar ele e aguentar os ataques, né? Porque vai ser atacado durante 15 dias, né? Principalmente por mecanoides. Eu vou pôr aqui pra construir. A gente precisa de muito plaste aço e de componentes avançados. Mas primeiro o pessoal precisa... A Erlene desistiu. Desistiu não, a Erlene. Que eu não vou deixar. Aí. Gabriel e o con. Porrada nela. Quem sai? O con vai bater na própria esposa. É a esposa do con, né? Vai fugir, não. Quem sai? Aqui é partida de poker. Toma. A bichinha é resistente, hein? Vai, gente. Aí, boa. Pronto. Gabriel já resgata. E tem, deixa que depois pega. Pra cá. Ok. Vamos acelerar aqui pra essa galera... A galera precisa comer, né? Dar um pouquinho. Gabriel vai comer. Trazendo aqui a Nina. A Nica tá trazendo a Nina. Ok. Então o que que a gente precisa priorizar aqui? Aço, né? A gente vai precisar de muito aço. Eu tenho uma reservinha de aço boa ainda. E a gente vai precisar de bastante plaste aço também pra fazer todas as coisas, né? Componente avançado e tudo mais. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o urânio. Mas não tem problema que eu tenha urânio aqui também, ó. Isso aqui também é urânio. Se eu apertar a tecla V aqui... Não, V não. Desculpa. A tecla H. Eu troco pra cá. E aí ele consegue pegar a energia daqui direto pra buscar urânio aqui. Então eu vou deixar essa broca aqui ligada. O maior problema de eu deixar essa broca ligada é que provavelmente pode ser que aconteça uma infestação. Então o ideal seria eu deixar essa porta aqui aberta. Porque aí eu consigo puxar os insetos pra cá. E eles não vão atacar esse lado aqui. Se eu mirar neles de lá pra cá, eles vão vir pra cá e as armas vão atirar nos insetos. Então acho que eu vou deixar essa porta aqui aberta. Eu só vou fechar essa porta caso venha um ataque por aqui por baixo. Mas talvez não aconteça. Talvez o ataque que vier por baixo aqui eu consiga parar ele antes deles chegarem aqui em cima. Qual tá comendo? Como é que tá aqui a Nina? Suelen. Peraí, deixa eu ver o ataque em termos de alimentação. Suelen alimenta a Nina. E a Arlene, como é que tá? Também precisa de alimentação. Fica. Aproveita que você tá aí. E alimenta a Arlene. A saúde delas. Minha aba de saúde. Que é médica. Estão com sangramento? E aí veio aqui direto. Peraí, deixa eu conseguir ver mais fácil. Foi tratado não. Na sequência. Realizo o tratamento. Pronto. Estou vivo. Nice. Agora vamos acelerar pra eles estabilizarem. Aí beleza. A galera já tá meio que estabilizando aqui. Na medida do possível. O que eu vou fazer? Eu vou desconstruir essas coisas aqui. Eu não vou mais usar. Provavelmente por enquanto. Se eu precisar depois eu faço em outro lugar. Construir tudo isso aqui. Eu já fiz a caminho aqui pra eles passarem por aqui. Pra se caso vier fazer um ataque aqui. Eles vão tentar entrar por aqui pra chegar até a nave. O reator eu posso construir tranquilo. O único problema é ligar ele. Quando eu ligar ele. Aí começa o problema. São 15 dias de ataque. Eu tô pensando em angariar recursos durante um ano. Esperar o próximo inverno pra ligar ele. Porque aí no invernão. Aqui no gelo marinho. Eu ganho a vantagem do terreno. Porque aí provavelmente os ataques que vão vir. Vão ser só de mecanoide. E aí eu evito pelo menos os sappers. Os sapadores. Vou tentar fazer isso. Porque se vier ataque humano. Pode ser sapador e dar um pouco de trabalho. Mas eu não testei ainda isso. Eu tô falando só por falar. Mas eu acho que só vem ataque de mecanoide. Quando a temperatura tá abaixo de menos 80. Então vamos aproveitar isso um ano agora. A partir do dia 1 de dezembro. Então agora só no próximo dia 1 de dezembro. Que eu vou ligar o reator. Então eu vou angariar recurso. Vou guardar aço. Guardar plaste aço. Essas coisas. Quer ver? Inclusive. Tem alguma reserva aqui que acabou. Essa aqui acabou. O plaste aço. Se não me falha a memória. Ele tá aqui. Então eu já vou reinstalar esse bagulho aqui. Aqui. Outro. Instalar. Aqui. Dois aqui. E. Instalar isso aqui. Aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cobrir em volta. Fazer o mesmo esqueminha. Parede de aço. Vou ter que deixar pelo menos um de espaço. Assim. Uma porta de aço. Controlar bem isso aqui. A extração de plaste aço. Poderia até pôr mais brocas ali. Mas aí eu teria que colocar mais baterias também. Bateria não. Mas. Pontes de. De sala de energia. Eu tenho que tirar o teto. Se eu não me engano. Eu acho que quando não tem teto. A chance de. O ataque de. Sem telhado aqui. Eu quero. E uma infestação é menor. A infestação. O risco é maior. Quando tem telhado. Mas ela acontece também. Quando tá sem telhado. Tá então. Irritado. Ficar de olho nesses que ficam irritado. Pra ver o que eles vão quebrar. Beleza. Como ele tá. Espalhando o dano. Então não tem problema. O problema é ele bater em alguma coisa específica. E aí ele bate até quebrar. A Nina também tá espancando ali as coisas. Mas já já eles voltam ao normal. O que que falta aqui? Agora eu preciso angariar recurso né. Angariar aço. Angariar tudo o resto das coisas. E aí no dia 1 de dezembreiro do ano que vem. Eu retorno. Eu vou ficar extraindo plaste aço. Extraindo urânio. Ouro. Se eu não me engano eu tenho aqui também. Aço. E vou ficar guardando recurso. E ficar me defendendo do que vier. Pra daqui um ano eu começar. Eu ligar o reator. Beleza? Então. A gente se vê no próximo episódio. Já ligando o reator. E aí passando os 15 dias de ataque no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.